Dói Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração A você eu entreguei Sua indiferença me matava Eu te creio Estamos juntos Sentindo solidão Paz Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto Hoje por amor Está marcado De tantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva-me as forças Pra lá Pois minha vida Esta eu dei para você Pai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Deixe-me sofrer em paz Pai Por Deus eu peço Meu rosto Meu rosto Hoje por amor Está marcado De tantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva-me as forças Pra lá Pois minha vida Esta eu dei para você Quai Seu app de vídeos curtos